Pessoal, eu descobri a casa da Mooncase Aqui entra a gente, tá? Fala até baixo Ela tá morando ali, galera Naquela casa ali atrás, tá vendo? E eu vou assustar ela Eu vou botar uma roupinha de zumbi aqui Porque assim eu assusto ela E ela vai ter medo Vou me vingar, galera É hora da vingança Vou até deixar de noite, pra não estranhar, né? Tem zumbis de noite Bom, eu acho que eu tô pronto Eu acho que eu vou lá na casa dela agora, galera Vamos lá Fiquei caindo zumbi Vai quieto E tem que tomar colher que tem ainda aqui do lado Olha a porta da cara dela Olha isso, tem um alarme em cima E aí, Jotinho? Ah, não, vai Não é porque assim É quando o zumbi não entra na sua casa e não te ataca Significa que ele é alguém E a única pessoa que você tem nesse momento Nesse servidor, sou eu e você É só você apertar, sabe? Eu vou me enterrar aqui embaixo Falei É, eu te ajudo Isso E aí, eu te ajudo E aí, Jotinha E aí, Jotinha E aí E aí, Jotinha Meu Deus, galera Eu acho que Eu acho que... Opa E aí, Jotinha Agora eu me peguei Você me perguntou pra cor que você sai Nem você Opa, você Sai Opa, a cara é pra cá Oi, irmão O que você tá fazendo na minha casa, Jotinho? Oxi Vim conhecer Sobre que você tem uma casa nova, né? Casa bonita Tem uma casa nova? Você tá sem porta, né? Eu tenho uma porta aqui Você tá tentando fazer o que comigo aqui na minha casa? Tipo, de zumbi Só pra tirar a minha... Não, tira a minha dúvida aí Você tá fazendo zumbi Ah, eu tava, né? Assim, é... Tava aí, sabe, né? Conhecendo o terreno Ah, tá É porque eu fiquei sabendo que você é muito amiga dos zumbis Aí eu pensei Nossa, eu quero mostrar com o seu amigo da moquês também, entendeu? Esse momento da cabeça é pra quê? Isso aí Vou dar este trás do coelho O que é que ele tá fazendo? Com um chocalho na mão Meu Deus, galera Eu já tô vendo o que você tá fazendo na minha casa? Tá agitando a encanação aqui de cima Tá com problema aqui no cano Eu já tô vendo Tem um problema aqui no cano Não, você quer ficar com a minha casa? Fica com a minha casa Não, sério Sério? Eu tenho muito melhor É, você tá parecendo que tá sem teta, etc Pode ficar Fica à vontade Obrigado, valeu Ô, galera A moquês de chão A moquês de pessoa boa, hein? A moquês tem um coração muito grande, hein, galera? Ela nunca faria mal a ninguém Nem assim, amigão Vou até mudar o piso aqui, porque a moquês pisou nesse piso Meu Deus, tem um buraco aqui que eu cavei A moquês é uma pessoa tão boa, galera Se a moquês fosse mais boa Ela... Ok, tem um zumbi fora de casa Peraí, é a moquês Moquês? É a moquês! Oi, mo Você quer usar o mesmo truque que eu usei, mo Não vai funcionar, mo Eu não tenho medo de você, mo Ok O que você quer, mo Você é um zumbi ou é, mo Ele entrou, ele sai? Ah! Né? Né? Agora é a minha hora da vingança, Jofi Tô tentando passar e cegou Você não coloca se passar nesse cantinho aqui, não Então passa aqui, então Passa aqui, então Passa aqui Tá me vendo que eu passo? Não tô duvidando É, meu tempo Volta agora, volta, volta, volta Volta Eu quero voltar, não Volta Tá preso aí, amigão Eu não Você conhece meu amigo? Eu tenho os meus amigos aí Ai, ai, ai Esses amigos aí eu conheço Gente boa, hein Conhece meus amigos aí, Jofi? Conheço Tô fora da casa O que? O que era você? Eu morri, né Eu saio fora da casa Ah, não O zumbi mancada Opa, shift JV, JV Munkase, munkase Ah, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Jotinho, você vai ficar nessa casa pra sempre aí agora Não, eu não vou não Eu, eu, eu Por quê? Você tá duvidando? Eu, não, duvidando eu não tô, né Munkase, né Munkase surpreendo, né Agora é só matar esses zumbis aqui Porque é uma forma tranquila Ah, não lava ela JV Pronto É, essa casa até que tá bem protegida Ah, não, o que é isso? Você pode ficar recarcado Você fechou o teto Óbvio que não E zumbi não é você, meu Deus Pra mim era você Óbvio que não Você acha que sou eu Só que aí que tá No momento que eu colocar isso aqui pra você Cadê? Desce, não sei Desce um negócio Bota aí pra mim Ok, isso que é isso aqui? Eu tinha mal de soar um pouquinho Troféu do zumbi Tem que eu botar uma parede não Tô sem parede aqui Não dá sem parede? Ah, tem aqui Tem, bota aí Relaxa, Jatinha Você não queria tanto a casa? Uhum A vontade Ok, boa Minha última forma de escapar Peraí, ainda tem um A gente tem uma forma de escapar, galera A gente tem uma forma de escapar O que é a forma de escapar, Jatinha? O que é a forma de escapar? Sai da minha porta Tô no chacoalho Sai Chacoalha O que é chacoalho? Andei Não, mãe Relaxa Jatinha, o que você tá fazendo? Tocando no meu chacoalho Ah, dá pra tocar, né? Tô mó feliz aqui Ô, da hora Tô parecendo o maior gorilão na jaula Conga La Conga Verdade, né? Tem um Conga 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 La Conga Mas Conga La Conga Era uma mulher Ah, eu fui seca Cê foi enganado Pra mim cê ia quebrar a brisinha também Mas cê foi enganado Ia dar uma brecha Ô, então quer dizer que na Eu sempre quis ter um animal de estimação Dessa vez é você Ah Sai O que? Passa a minha parede Não, peraí, peraí 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 Você quer resolver como isso aqui? Deixa eu voltar A minha forma normal Forma normal? Você não tá normal Ai, meu Deus! A forma normal A verdadeira é um case Como eu pude desconfiar? Cliquei errado Pera Não, peraí Meu Deus, galera É a real É a única Não, cliquei errado Tô tentando voltar ao normal Agora sim Oi Oi O que você tá fazendo a minha O que você tá fazendo aí? Eu tô querendo me esconder Mas não deu muito certo não, né? Ah, não, relaxa Entra aí Não, já tem Entra aí Entra aí Entra aí Tá fazendo o que? Ah, tô montando um cenário Um cenário? Ah, tá Isso aí é um contra-regra Que monta cenário Você já ouviu falar De trens? Já Eu gosto de trens Já ando no trem? Já Eu ando Eu ando frequentemente Nunca andei Eu quero entender Se isso foi uma tentativa De atropelamento Falha Falha, né? Calma aí Eu sei o que fazer Eu sei o que fazer Se for do atropelamento O que? Eu vou te dar uma chance Uma chance só Só uma chance Tá bom De que? Pode sair daqui Tô livre? Tá Meu Deus Monquês Ela vai passar melhor Para dar a volta Nesse carro Presta atenção Como a Monquês É ruim dirigir Não, não, não Vou fazer Igual Igual Os filmes Olé Ah, não Bateu Sai Não bate no meu carro Galera Galera É só ficar na costa dela Sai Sai Vai ser assim mesmo Você vai fazer o que? E vai fazer o que? Não, não Assim não Assim não Assim é Ah, não Isso aí é inimizade Isso aí é inimizade Galera, manda onde sair Eu vou te deixar protegida Protegida Ah, protegida Pronto Tá protegido Tá protegido? Aqui o mundo aí Tá conseguindo se mover aí Me... Bom Fiquei protegido mesmo Não vou mentir não Só apagar aqui Ah, mas eu morri Por causa do fogo Mas É, o importante O importante É o importante Eu fiquei protegido Galera É pedaço Você não aguenta Esse posão, né?